Enfim, esses foram os dois anos, mais ou menos, de administração. O senhor acaba ficando pouco tempo no Ministério da Justiça. Eu fiquei de janeiro por causa do negócio do Supremo. O Resec resolveu ser, ele era candidato a integrar a corte de Haia. Sim. E aí o governo brasileiro apoiou o Resec e o Resec acabou sendo designado, eleito pela ONU, pelo governador da ONU, como juiz da corte de Haia, aquele período de dois, de oito anos. E aí vagou o Supremo e o Fernando Henrique, então, me disse, olha, eu quero que tu vá para o Supremo. E o seu desejo? Era também o Supremo. O problema todo era o seguinte, era a regra que sempre, a regra que preside as minhas decisões. Qual das soluções o arrependimento é eficaz? Se eu escolhesse não ir para o Supremo e continuar no Ministério da Justiça e me arrependesse, eu não tinha solução. Agora, se eu fosse para o Supremo e me arrependesse, era só sair do Supremo e voltar para trás. Então, ir para o Supremo o arrependimento seria eficaz. Não ir para o Supremo o arrependimento seria ineficaz. Então, eu fiz a solução que o meu avô sempre sugeriu, a solução do arrependimento eficaz e acabei de buscar. Havia alguma negociação política com o cargo do Ministério da Justiça? Porque o Ministério da Justiça foi complicado no governo Fernando Henrique. Não, depois a erva que subiu, o que me sucedeu foi o Iris Rezende. Depois foi o Iris, depois veio o Renan, depois veio o Zé Carlos Dias, o Zé Gregório, que foi no finalzinho. Teve também, quem é que tem mais? Foi bastante instável, entre aspas. Não teve mais o tempo. A rotina administrativa do Ministério da Justiça. Bem, aí eu entrei para o Supremo. Nelson, se você me permite, só um pouco antes de entrar para o Supremo, como toca no Supremo, queria retomar um pedacinho do Ministério da Justiça. Se eu bem entendi, quando você começou a nos narrar a questão dos índices, foi a primeira que você elencou como relevante no Ministério da Justiça, você, eu vou usar esse termo, mas é uma provocação, você negociou com os ministros Moreira Alves e Nery, enquanto Ministro da Justiça, que eles esperassem o julgamento de dois mandatos de segurança para que um problema legislativo fosse resolvido. E essa resolução foi fundamental para o julgamento final. Foi. Essa história, esse caso e outros, como é que você descreveria a sua relação como ministro da Justiça com o Supremo? É normal, eu acho que esse diálogo tem que haver pelo seguinte, porque vejam, teoricamente, os compromissos de um juiz tentando fazer uma tipologia, é tentar examinar o passado e corrigir o passado. Corrigir o passado tentando reconstituir a situação correta ou determinando indenizações pelos erros do passado. A obrigação do Ministro da Justiça não é para trás, é para frente. Então, o que eu mostrei a eles? De que nós tínhamos um caso em que a declaração de constitucionalidade teria consequências deletérias, porque atingiria uma série de coisas, principalmente a terra e no humano. E eu queria encontrar uma saída para aquilo, e eu precisava de tempo. Eu não comprometi, os ministros não se comprometeram comigo, nem eu dialoguei, sobre qual a solução a ser dada. Eu só pedi tempo para dar uma solução, mostrando a eles de que a solução, digamos, do caso concreto, e a declaração da inconstitucionalidade do decreto Collor, do Passarinho, teria consequências, digamos, efeitos colaterais gravíssimos, usando uma linguagem militar. Teria efeitos colaterais gravíssimos porque atingiria todas as terras. E eu queria ver se encontrava uma forma e se eles pudessem aguardar. E eles disseram, não, nós aguardamos. E ela estava na cara, porque o Mery chegou a me dizer que realmente o juízo dele era da inconstitucionalidade. E os dois, não disseram expressamente, mas na conversa ficou claro de que eles entendiam que era inconstitucionalidade. E eles disseram, olha, isso vai dar um problema, eu preciso de tempo para resolver esse assunto. E aí acabou levando um ano. E a decisão depois levou muito mais tempo. E aí vem aquele negócio e tal. Eu já estava no Supremo quando deu pela prejudicialidade. Mas a conversa foi uma conversa que tinha esse viés. Eu estava mostrando para eles que eles estavam decidindo um caso concreto. O compromisso deles era com um caso concreto. E o meu compromisso era o que ia acontecer com os demais casos. Que não estavam, tinham sido influenciados por aquela decisão e eu queria encontrar uma saída para isso. E aí a saída foi encontrada e acabou resolvendo o problema. Tanto é que o decreto tão acusado na época, vinde até hoje, todo mundo defende o decreto. Além deste caso, que o senhor vai fazer essa conversa com o Supremo, Outros casos, outras questões que citaram que o ministro já disse que você vai falar? Eu discuti, eu discuti, na questão da lavagem de dinheiro, eu discuti o problema que eram com eles, com alguns, no caso foi pertença, se não me engano, eu discuti o problema do crime antecedente. Para mostrar, tentar mostrar, de que não havia necessidade de um juízo condenatório do crime antecedente. Para autorizar a lavagem de dinheiro. Que bastava a existência de um crime antecedente, mesmo não julgado. E aí a justificativa era a seguinte, é de que a lavagem de dinheiro normalmente se dava em países distintos. Ou seja, o crime antecedente era num país e a lavagem se dava em outro. Normalmente ali era a droga, ainda se falava naquele tempo droga. Então você tinha o cartel de Medellín que lavava o dinheiro em Câmara, lavava o dinheiro nas Ilhas de Jersey, lavava o dinheiro em Luxemburgo, na França, etc. E que se nós tivéssemos, exigir, que para considerar um crime de lavagem de dinheiro, primeiro a declaração, pelo menos a decisão definitiva sobre o crime antecedente, nós íamos marchar nessa história. Para entender que nós estávamos tratando, aí eu tentei mostrar para alguns, de que certos tipos de delitos, para certos tipos de delitos, nosso sistema era um sistema inadequado. Porque o nosso sistema era um sistema organizado para a criminalidade não individual. O código processual penal e o código penal eram um código de criminalidade individual, e não de criminalidade coletiva, que era o caso da lavagem de dinheiro, que envolvia N personagens. E aí essas conversas é contínua. E toda a discussão jurídica que houve em relação às reformas econômicas, o Ministério da Justiça de alguma forma ajudou? Não, porque eu presidi a comissão que elaborou os textos todos, mas eu fazia uns diálogos, avisava-os. Fazíamos umas conversas informais, porque como... Com ministros do Supremo. Com ministros do Supremo. Olha, estamos preenchendo nisso e tal, porque o problema da abertura, da economia, papapá. Por quê? Porque, na verdade, em 1893, quando se fez a revisão constitucional, a acusação que se fazia a reforma era de que tudo aquilo era causa pétrea. Ou seja, aquela Constituição que a esquerda não quis votar contra, passou a ser um protótipo. O PT votou contra a Constituição, embora tenha assinado. Lembra-se disso. O discurso do Lula, que a Constituição era atrasada, etc., etc., que está nos anais. Depois, mudou. Ou seja, todos aqueles personagens não queriam fazer a revisão constitucional. Lembra-se que eram contra a revisão constitucional, principalmente aquilo que eu chamo a esquerda da violência da Paulista, que são um grupo de advogados lá, que tem uns que me odeio, inclusive. Porque eles tentavam dizer que o plebiscito que tinha renegado, que tinha mantido a república, também estava extinta a possibilidade da revisão constitucional. Porque achavam que não atendiam as conquistas sociais, etc., etc. Porque quando eu entendi que a palavra conquista social nada mais era do que uma retórica para vantagens corporativas de determinados setores organizados da sociedade que passavam, porque os dons organizados não tinham representação. Quando você dizia que na Constituição tinha a representação da sociedade civil, na verdade, você tinha a representação de setores corporativos da sociedade civil que estavam lá à busca de vantagens para o seu grupo. Então, pode-se falar representante da sociedade civil, que foi uma linguagem que se usou muito na época do regime do golpe militar, na época da ditadura. É uma retórica que depois a gente entendia que não existia isso, se não havia algo que representasse a sociedade civil. Você acha que a OAB representa a sociedade civil hoje? A ABI representa? Não se fala mais nesse assunto, mas eram os grandes personagens da época. Em relação à minha capacidade de diálogo, ou seja, a possibilidade dos diálogos que eu tinha com o ministro do Supremo decorreram também nas relações pessoais. O que é importante nesse tipo de coisa, porque durante todo o processo constituinte, junto com o Maurício Corrêa e eu, fomos que gerimos a reforma judiciária. Ou seja, o desenho do judiciário, que não foi no dia da mudança, na Constituição, em relação aos conflitos entre os juízes, os promotores e os advogados. Juízes divididos pelas categorias dos juízes estaduais, juízes federais e trabalhistas, que tinham interesses distintos, advogados públicos e privados, escrabalhistas e não trabalhistas, etc. e também o Ministério Público, que era o estadual e o federal. E com isso eu tive muita conversa com eles. Muito importante nesse caso foi o Rafael Maia, porque o Rafael Maia sucedeu ao período constituinte, propriamente dito, o presidente supremo era o Rafael, não era o Moreira. O Moreira Alves se entregou em, acho que em março, abril, ele saiu. Ele só instalou a comissão. E aí, enfim, com uma série de razões, então eu conversava com todos eles. E eu nunca tive problema de diálogo com ninguém. Ou seja, eu tinha muita... Diziam que, inclusive, alguns... O Serra dizia que eu era um sujeito para solucionar problemas. Ou seja, que eu era um homem para solver problemas, não criar problemas. Ou seja, eu sempre tentava superar o problema. E aí as conversas foram grandes. Mas eu não tenho como te especificar alguma ou outra, que eu não lembro, assim, digamos objetivamente, mas todas elas eram conversas que estavam sempre no sentido de agregar. Essas conversas aconteciam? O senhor ia ao Supremo? Às vezes eu ia ao Supremo, a gente me encontrava... E os ministros iam ao ministério? Nunca, não. Esse modelo mudou depois, quando eu fui presidente do Supremo. Eu ia ao ministério. Então era o ministro que ia ao Supremo? Era o ministro, claro. E aí, para mim, não tinha problema nenhum. Sim. Agora, eles tinham... Em conversas informais, mas... Em conversas informais, tu mencionaste que... Estavas presente em uma sessão de julgamento? Nesses mandatos de segurança, o senhor estava viscamente presente na sessão de julgamento? Não, mas na segurança eu era ministro. Sim. Nesse caso eu era ministro, então eu estava lá. Agora, eu não ia. Mas porque tinha interesse no julgamento dos mandatos de segurança, e queria comprar... Sim, não, não ia. Não ia porque isso... Nunca foi, digamos. Aí eu percebi o seguinte, que você... Se eu fosse conversar com algum ministro, para mostrar, digamos... Porque vejam, uma coisa é tu conversar com o ministro Supremo para falar sobre direito. Isso eu não falava. Porque a presunção é que ele sabia tudo sobre direito, não eu. Não entendi. Mas eu falava sobre as consequências da decisão sobre outros casos. Onde é que isso ia bater? Porque... Tu tinha dois... Tu tem dois tipos de personagens. Bom, quando chegar no Supremo, a gente fala sobre isso. Mas o fato é que eu queria mostrar determinados temas, que eram altamente impulsivos, e eu ia lá, ela precisava fazer uma conversa, ela mostrou, aconteceu isso, isso. Só dizia, não tinha nenhuma posição dele sobre o assunto. Eu só dizia, olha, esse assunto é um assunto que envolve tais e tais e tais coisas. Quero que o senhor examine essas coisas. Tenha em conta esse fato. Só isso. Isso também acontecia em ambientes informais? Mais informais. Mais informais jantares? Eu forçava, né? Eu forçava os informais. Porque era muito mais fácil. Uma coisa era tu chegar no gabinete, sentar, conversar, outra coisa... Como é que o senhor forçava? Forçava porque eu informava onde é que iam. Ah, é? Ah, é evidente. Sim. Nós não somos todos. Então, informava. Ah, tem um jantar, não sei o quê, me convida. Aí eu estava com um copo de uísque na mão, não sei o quê e tal. Porque não eram todos que frequentam, né? Claro. Tem gente que são... É os mais reclusos. É, o recluso absoluto é o Celso de Mello. O Celso de Mello vai no lugar nenhum. E o Nery não ia no lugar nenhum também. O Nery, aliás, ele ia na igreja. A Suprema Igreja é a casa dele. Mas não... Os outros a gente encontrava. Principalmente aniversário de ministro. Então você juntava muito, né? Mas o Celso e Moreira não. E o Nery não ia no lugar nenhum. Agora, porque tu tinha aqueles que eram juízes de carreira, aqueles que eram políticos. Os políticos não te circulavam. O Borossal, etc. Essa coisa toda... Então tu viabilizava muita conversa. Muita coisa em Brasília se resolvia em jantar e em reuniões informais. Quando tu faz uma reunião formal, o cítio se veste da posição. Se veste da autoridade. Quando tu está numa reunião informal, ele não se veste com autoridade. Então eu preferia conversar em reuniões informais. Jantares se fazia em Brasília, porque se fazia muito disso. Jantares, coquetel. Embaixadas se usavam muito. Negócio, aquelas festas de... Como é que é? Festas de data nacional ou convites específicos dos embaixadores. Para se encontrar. E aí a conversa fluía com muito mais tranquilidade. Por uma razão simples. Uma coisa é você marcar uma conversa para tratar o assunto. Outra coisa é você... O assunto entrar no meio da conversa. Por uma razão qualquer. E aí eu fazia o jogo para que o assunto entrasse a conversa. E aí as coisas conversavam. Tudo transparente. Sem ocultar nada. E as coisas andavam bem. A minha relação foi sempre boa com todos eles. Com todos os ministros. Na época o ministro da Justiça. Com todos eles. E aí tinha outros que tinham histórias próprias. Pessoais. Eu tinha sido aluno do Brossar. Sim. Mas o Brossar não era ministro mais na época. Ele era o Maurício. Eu tinha sido companheiro do Maurício na revisão constitucional. Sim. Na constituinte. Eu tinha sido aluno do Nery da Silveira. Eu tinha tido conversas informais com o Nery da Alves. Que era mais, digamos, uma formalista. Um dos grandes formalistas. E com o Nery da Silveira eu tinha sido aluno dele. Então o Nery eu tinha uma posição muito curiosa. porque o Nery era formar, mas comigo ele não tinha condição de formar porque eu brincava muito. Ah, professor não chamava de ministro, chamava de professor. E ele gostava de ser chamado de professor. Então facilitava muito a conversa. E é um grande personagem. Está vivo ainda o Nery. É um grande personagem. Católico, religioso. Ele era assistente na faculdade de Direito do Leitão de Abreu. Sim. Que foi o Leitão que fez... Inclusive trouxe ele para Brasília e tal. Ele entrou para a Justiça Federal numa situação muito curiosa. O sujeito que... Porque a primeira nomeação da Justiça Federal não foi no concurso. Foi nomeação do Presidente da República onde se criou a Justiça Federal. E havia um líder do Partido Libertador que havia sido convidado pelo Presidente da República para ser e no final aceitou. E aí o Nery entrou no lugar dele. Era um deputado estadual, líder do Partido Libertador no Instituto Lantes, lá de região perto de Santa Maria. Bom... E essa questão regional era importante também? Ou seja, a relação com aqueles que eram do mesmo Estado, também no Rio Grande do Sul? Não, não tinha. Não tinha, não tinha. Ou então ali... Aqueles que se desapareciam. Ou seja, a origem desaparecia. A origem desaparecia. A origem desaparecia. A desaparecia como um elemento, digamos, importante da relação pessoal e da relação decisória, do processo decisório. Mas a origem... Essa origem de formação educacional, dali da faculdade, do professor, essa permanece, né? Essa permanece, né? Essa permanece. Bom, agora vamos entrar no Supremo, então. Logo que eu entrei no Supremo... Como foi a sua sabatina? Porque aí ele... Quatro, cinco, cinco horas, seis horas. Sério? Foi enorme. Foi enorme. Por quê? Porque, pois é, não pergunta... Porque a verdade é o seguinte, você sabe que essas sabatinas, parte de perguntas já são pré-estabelecidas e outras se dão na base de origem. O relator, no meu caso, acho que foi o Simón. Eu não me recordo. Normalmente, o Senado manda para a relatoria do candidato ao Supremo, enfim, do sabatinado, um senador da origem do sabatinado. Sim. É uma regra não escrita, mas respeitada. Normalmente, escolhe-se um dos senadores, um dos três, para que seja o relator. A conversa foi muito apertada, por quê? Por causa do negócio indígena. Porque aí o PT tentou, as associações indígenas, indianistas, atualmente, como é o nome dela? Como é o nome dela? A mais forte dela, né? Sim. Sim? Não, não. Sim é igreja. É, sim é igreja. Não, não é, não é. O CIMI era o setor mais radical da igreja. Isso. Que tinha um conflito fortíssimo comigo, por causa da Raposa Serra do Sol. Eles nunca entenderam bem o problema. Até agora, eles entenderam, mas também não reconhecem que entenderam. Era o... Tem um site forte, grande, aí, não é o negócio? Não é o CIMI. Não é o CIMI. Não é o CIMI. Bom, é uma outra, uma forte entidade indígena. Bem, aí o grande debate foi o negócio de serra indígena. Ou seja, o grande que foram os dois temas da minha sabatina, foi, tem inclusive os vídeos, na época, aqueles VHS, mas era o problema do indígena e também os desaparecidos. Sim. Os indígenas e os desaparecidos. E também a minha atuação na revisão condicional. Ou seja, a esquerda radical lembrava sempre da minha atuação na revisão condicional, que era modernizante, abrir a economia, aquelas coisas todas. Ou seja, principalmente as posições que eu sustentava, eu usava muitos exemplos dos debates na época, que eram presentes ainda, do Deng Xiaoping com os maoístas. E usava muito, não no debate, mas nas conversas com a esquerda, eu chamava eles de... daquele sujeito que foi o opositor ao Deng, depois que morreu o Mao, que era o Shang Yung. O Shang Yung, que era o... como é que eles chamavam, os planejadores marxistas, que... contra os modernizadores do Deng. E o Deng foi muito esperto, porque quando o Deng afastou, conseguiu afastar o Mao Zedong, lembra-se que ele botou o Zanziang, o Zanziang, mas o Zanziang errou na comunicação do Tiananmen. Aí ele afastou e o pessoal do Shang Yung entrou. E eu fazia esses jogos, enfim, das, digamos, das contradições internas das disputas da esquerda. E eu lembro, mais conhecia também as disputas internas da esquerda brasileira, o partido do PLC, aquelas coisas assim. Mas a minha entrevista foi longa. E com relação ao papel do Supremo, ao Judiciário, o senhor chegou a ser questionado? Ah, sim, sim. Bom, isso é uma coisa que eu não entendi. Isso é um assunto que eu entendia. Sim. Eu entendia e... E qual era, nesse momento, a sua perspectiva para o Judiciário? Eu sustentava a necessidade da modernização. Ou seja, você tinha que perceber que o sistema judiciário brasileiro estava vazado. Ou seja, que o sistema judiciário brasileiro estava defasado em relação à modernidade dos conflitos. porque o sistema judiciário brasileiro estava todo ele aparelhado para tratar conflito individual. E não um conflito individual que representasse um conflito coletivo. E aí a formação da magistratura era toda uma formação em cima do conflito individual. Ou seja, ele sustentava de que a decisão era em cima do conflito individual. Isso sustentava também a necessidade de que o Supremo Tribunal voltasse a ser um tribunal da federação, não um tribunal de justiça às partes. E aí eu tentava mostrar de que com a República dividiu-se os trabalhos. Ou seja, a justiça às partes era a justiça nos Estados. Não dos Estados, nos Estados, que tinha a justiça federal depois. Então, o primeiro grau, o segundo grau é onde se fazia justiça às partes. Os tribunais superiores e o Supremo, principalmente, eram os tribunais da federação, que representavam a necessidade da unidade do direito nacional, considerando a estabilidade jurídica e a visibilidade do desenvolvimento. E aí eu ligava muito e esse negócio era uma conversa que juízo não entendia. Porque se lembra o seguinte, teve um problema no governo militar, no governo da ditadura, o grande valor dado aos economistas. os economistas foram os grandes personagens do período militar, principalmente com os planos nacionais de desenvolvimento, aquela coisa toda, Geisel, etc. E havia uma desqualificação do bacharel. Lembra-se que havia a República dos Bachareis, que era uma espécie de expressão depreciativa, e que era verdadeira. E aí o que acontecia? Havia uma... um anticorpo do magistrado de examinar questões econômicas. E não enxergava, ou seja, a formação da magistratura até então era uma formação do magistrado para o caso concreto. Para se estar fazendo justiça ao Fernando, no seu caso, etc. E não enxergava de que aquilo era nada mais nada menos do que um caso de 10 mil casos de massa. Ainda não se tinha a visão do caso de massa. E quando eu entrei no Supremo, eu devo muito a dois personagens do Supremo. Um deles, o Moreira Alves, e o outro, o Veloso, que são personagens de estilos distintos. O Veloso e o Moreira me deram... Porque quando eu entrei no tribunal, de onde é que eu vinha? Eu vinha do debate parlamentar. no debate político. Embora eu tivesse formação jurídica suficiente para aquelas coisas todas, ele não vai ter dificuldade. É evidente que no debate político você tem outro modelagem. No debate político, você discute para que os outros vejam o teu debate. Eu estou debatendo contigo, mas eu quero que os outros fiquem sabendo que eu estou debatendo contigo e porque eu quero mostrar a minha posição para eles. Não me interessa. No debate judiciário, não. O debate judiciário é contigo, você precisa convencer a ti. E eu fui aprendendo isso com o Veloso e aprendendo com o Moreira. Sendo que no caso específico do Supremo, eu tive um problema, que foi o fato de ter ficado, ter sido o mais novo, o número 11, durante três ou quatro anos. Porque depois veio a Ellen. Mas eu fiquei sozinho, eu fiquei como o primeiro na lista, o último, o mais moderno, na linguagem dos atores, na linguagem militar, o mais moderno durante no mínimo três anos. Eu não me lembro quando a Ellen foi para lá, em 2002, não me recordo bem. Eu entrei em 97, já foi em 2002, então eu fiquei todo esse período sozinho. E aí, o que tem? Qual é a diferença do Supremo na metodologia, na metodologia do Supremo em relação aos demais tribunais? Nos demais tribunais votam o relator e depois do relator votam o mais antigo. E aí começam a votar por ordem de antiguidade. No Supremo, o inverso. Votam o relator e depois votam o mais moderno. Por que isso? Porque se houver divergência entre os mais modernos, quem decide são os mais antigos. e você com isso assegura a prevalência da... Ou seja, os mais antigos acabam sendo o árbitro da divisão do tribunal. Ao passo que se for o mais moderno votar por último, acaba sendo o mais moderno o árbitro se houver divergência entre os mais antigos. Percebeu a lógica? Bom, aí o que acontece? E aí começou a minha experiência do Supremo. dos primeiros seis meses eu aprendi duas coisas. Uma era que havia um problema na hora do dia. Qual era o modelagem? O gabinete, o processo entrava no Supremo, era distribuído ao gabinete, lá o ministro fazia o relatório, preparava o seu voto e aí mandava para a presidência do Supremo para a inclusão na pauta. Então você tinha, digamos, 600 processos em pauta que poderiam ser chamados a qualquer momento. E aí eu percebi durante esse período ou durante todo esse tempo, eu percebi que chamar em pauta era uma decisão do presidente, era o presidente que resolvia chamar o processo. E o chamar o processo do presidente estava muito vinculado ao pedido de preferência dos advogados, ao pedido de preferência do governo que precisava decidir a matéria. Ou seja, não tinha algo que pudesse fazer com que os ministros, os outros, tivessem uma ciência disso. Então o que aconteceu durante um largo período até a Ellen chegar? A Ellen foi em 2000. 2000, né? Ela ficou há três anos, eu fiquei três anos então. Quando até a Ellen chegar, eu era o primeiro, então você tinha 700 processos em pauta. Aí o presidente chamava o processo, o meu primeiro presidente foi o Pertence. Chamava o processo, em pauta, o relator começava a relatar, nisso era uma bomba. Um negócio complicadíssimo, um imposto de, principalmente matéria tributária, matéria previdenciária, com grande repercussão nacional, essas coisas todas. Aí o que fazia? O relator votava aquele negócio, nós não tínhamos nenhuma informação de que aquele negócio ia em pauta. E aí o que fazia o Moreira Alves que ficava na mesa? O sistema é aqui, aqui está o presidente, aqui fica o decano. E o primeiro fica aqui, o onze fica aqui. O um fica aqui, que é o decano, e o onze fica aqui, o mais antigo, mais novo. Então o Moreira me olhava do lado de lá e fazia assim, pede vista. Aí eu tive que pedir vista de um amigurelho do processo. Por quê? Porque chegava na hora, tinha que pedir vista para as pessoas, eles se prepararem, examinarem o assunto. Por quê? Porque não bastava o voto do relator, porque era um assunto de grande complexidade, principalmente matéria tributária, financeira e planos econômicos. que foi algo que nesse momento estava muito rico. E com aquela coisa da sustentação dos advogados, de uma matéria que é muito preciosa para juiz, que é o direito adquirido. Então, o chefe, e aí eu consegui, inclusive, depois tem um caso que eu entreguei para o Joaquim para examinar aí, sobre o pancrol, o tablita, e que eu demonstrava economicamente de que manter a situação, se o estado da arte ficasse aquela mesma, da economia, aquela parte teria uma receita de 10. Se, como houve uma mudança do estado da arte, e se permanecesse as regras do contrato no novo estado da arte, a receita que o chefe teria era 10, mais 100. E tal, era ganhar dinheiro. Mostrei isso, no voto, fiz uma análise econômica sobre o troço. Bom, o fato é que eu comecei a pedir vista. Pedir vista, e aí o que aconteceu? Me obrigou a me dedicar a estudar casos paradigmáticos, o que foi uma vantagem do lado. O segundo... E o que eram casos paradigmáticos? Que eram os mais graves, os que tinham uma repercussão, os mais, digamos, de mais importância. E isso era definido conjunturalmente? Conjunturalmente, no caso, na hora. Na hora. Na hora. Porque o presidente chamava, a chamada do presidente era relativamente aleatória. Era ou por ir de idiosincrasia, por exemplo, o que pertence era um criminalista. Adorava direito criminal. Então, adorava chamar de coisas criminais. E, bom, aí, a primeira atuação, digamos, extra-supremo que eu tive foi o seguinte. Quando nós fizemos a Constituição, e o Supremo interpretou a Constituição de que cabia habeas corpus contra decisões de tribunais estaduais diretamente no Supremo. Houve uma interpretação do dispositivo da época. Então, você tinha um olho de habeas corpus. Quando eu cheguei, estava todo mundo reclamando de habeas corpus. E eu, então, me propus, digo, vamos fazer uma alteração constitucional. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Ah, deixa eu negocio isso. Aí, eu fui para a Câmara. Então, como ministro supremo, me reuni com as lideranças e tal, fiz um projeto e tal. Aprovamos o projeto alterando, foi o primeiro projeto alterando a área judiciária que dizia respeito ao problema do cabimento de habeas corpus. Aí, aconteceu uma coisa gozadíssima. O que que acontecia antes? É que cabia habeas corpus direto ao Supremo contra a decisão do Tribunal Regional Federal, contra o Tribunal de Justiça. Não cabia habeas corpus contra a decisão do Justiça do Primeiro Graal. Mas tu pegava todos os tribunais. Então, tu tinha habeas corpus em um monte. Aí, essa alteração constitucional, o que se pretendia é que, e essa pretensão é que os habeas corpus só chegariam no Supremo, só poderia ser habeas corpus contra os tribunais superiores. aprovou-se. Consegui aprovar a alteração constitucional, ficaram muito satisfeitos e tal, mas aí, houve um caso curioso. Surge um caso, eu fui relator na turma, em que era o seguinte, houve uma decisão de primeiro grau, houve um recurso, eu não me lembro se era o Tribunal Regional de Justiça, houve um recurso para o segundo grau, aí o segundo grau foi para o STJ, e aí houve um habeas corpus no Supremo contra a decisão do STJ. Aí eu tentei mostrar no voto que não cabia esse habeas corpus, que nós não tínhamos competência, por quê? Porque nós estaríamos ao fim e ao cabo julgando a decisão de primeiro grau. E aí eu tentei sustentar que os habeas corpus com a reforma constitucional que nós tínhamos feito eram de decisões originárias do STJ. se o STJ tivesse uma decisão originária em matéria criminal, aí caberia um habeas corpus contra a decisão originária, mas não nessa sequência. Mas aí o S. Nubakó, o Pertence e o Marco Alegre começaram, o remédio heróico do habeas corpus e tal, e aí acabou. Ou seja, continuaram os habeas corpus chegando no Supremo. Só que aí aconteceu o seguinte, o sujeito para chegar no Supremo tinha que primeiro passar no STJ. Ele não podia fazer direto. então se eu e o STJ negasse o habeas corpus vinha para o Supremo. Ou como recurso em matéria do habeas corpus ou como o habeas corpus originário. E aí a reforma ficou pela metade, mas ficou pela metade por quê? Porque o Pertence e o Marco Alegre adoravam o habeas corpus. E eles diziam que o remédio heróico do habeas corpus é um direito de garantia individual, nós temos que conhecer. Mas não era esse o jogo. O jogo era que nós tínhamos o habeas corpus contra as decisões originárias e não porque ao fim ao cabo eu estou decidindo o caso concreto do juiz de primeiro grau que foi passou agora o que vai acontecer é que nós vamos exigir que tudo passe para os tribunais primeiro para depois ir aqui mais tempo. Isso não diz ao fim ao cabo respeito a uma certa concepção de direito lá no fundo não é isso que vocês estão brigando? a briga era a seguinte eu sustentava uma corrente sustentava de que era o tribunal da federação e outros sustentavam que era o tribunal de justiça às partes para a advogacia tinha que ser o tribunal de justiça às partes porque quando você fala em reforma do poder judiciário você não está falando sobre alterações digamos conjunturais do supremo você está fazendo você está mexendo no mercado de trabalho e o mercado de trabalho se consolidou são aqueles escritórios de primeiro grau que no início tinham representantes na capital que atendiam seus interesses e depois os escritórios da capital tinham escritórios em Brasília para atender as demandas que chegassem a Brasília para o seu escritório depois as coisas se inverteram os escritórios da capital das capitais é que tem representação no interior nas comarcas do interior e isso tudo qualquer corte que der nisso diminui o mercado de trabalho ou seja suma vinculante repercussão geral a OAB era contra por quê? porque isso reduzia o mercado de trabalho no momento que você tem uma suma vinculante sobre tal assunto você já sabe que não cabe recurso daquela decisão e aí o B reduzo era a briga de trabalho eu queria chamar atenção nós não estamos discutindo numa reforma judiciária essa coisa bem aí dentro continuando pela ordem dentro do Supremo foi a primeira coisa que eu fiz constituiu lá o gabinete e comecei então a fazer diálogos Nelson podemos falar um pouquinho como é que você constituiu o seu gabinete como você nomeou os assessores não é aquele essas coisas não pode mexer eu herdei o gabinete do Resec do Resec e é tal história você pega e traz um professor não sei da onde para um gabinete não adianta nada porque o cheiro não sabe nem que porta tem que bater nem que gaveta tem que abrir então a solução qual foi? a solução foi manter a estrutura do gabinete do Resec depois mais tarde aí eu trouxe a doutora Leda Bandeira para chefiar meu gabinete e a Leda era um panzer era o meu panzer quando eu precisava de um ataque eu montava a Leda para fazer as coisas então o que que eles faziam como você tinha N demandas eu reunia assessoria os assessores quantos eram? na época eram poucos na época eram oito se não me engano nove depois foi aumentando hoje tem um monte de gente mas na época eram oito depois passou para onze agora não sei o senhor chegou a pegar onze? grande? quanto tempo estava vindo? eu acho que eu não sei se eu peguei no final onze eu acho que não eu me lembro eu também não me lembro eu fiquei dois anos na presidência então era outra agora não me lembro mas o fato é que as assessorias agora é uma coisa curiosa naquela época você não tinha assessoria de juiz os assessores eram enfim tinham as condições jurídicas formados lá pela Univera não sei o que mas depois é que começaram os os ministros originários da magistratura trazer juízes para serem assessores então você tem aqui do Rio de Janeiro você tem o FUC não sei o que os juízes são assessores fulano é o juiz de lá eu não acho bom isso porque afinal o juiz é para julgar não é para ser assessor de ministro o juiz tem que estar julgando o processo lá da sua comarca porque ele no momento que tu tira um cara de lá você não abriu a vaga você diminuiu o juiz da estrutura de uma magistratura estadual que está lá cuja função é julgar bom depois eu aprendi também no sexto mês sétimo mês tive uma conversa com o Moreira Alves e tentei fazer uma tipologia para ele disse ah Moreira eu aprendi vamos ver se tu concordas comigo dividi duas categorias tentando fazer uma tipologia pura do Viveria que era o problema das biografias então eu dizia o seguinte que você tem teriam dois tipos de ministros todos os ministros que foram para o Supremo foram porque tinham relações diretas ou indiretas com o presidente que os indicou diretas ou indiretas independentemente mas que portanto não havia diferença nesse ponto poderia haver diferença na relação se direta ou indireta mas que todos foram porque tinham relações seja direta seja indireta agora a diferença que se dava era que uns as relações decorriam da biografia do próprio ministro e outros não tinham biografia o exemplo que eu dava era o dele e do Pertence o Pertence foi para o Supremo porque tinha relação com o com o Sarney mas a relação do Sarney com o Sarney do Pertence Sarney nasceu da biografia do Pertence não nasceu de uma relação pura e simples do Sarney do Pertence com o Sarney só a relação não tinha uma relação decorrida da biografia a mesma coisa se dava com o Moreira Alves o Moreira Alves foi para o Supremo indicado pelo Gais a relação dele era com quem? com o professor Busait mas qual era a origem da relação do Moreira Alves com o Busait a biografia do Moreira a história passada do Moreira a atividade acadêmica procurador consultor da república aquelas coisas todas bem e outros ministros foram porque só tinham relações não tinham biografia e isso determinava uma conduta eu fui analisando isso para o Moreira determinava uma conduta diferente no plenário do Supremo aqueles que tinham biografia não precisavam do Supremo para fazer a biografia e aqueles que não tinham biografia precisavam do tribunal para fazer a biografia e isso determinava uma conduta diferente na hora da discussão isso ficou mais gravado com a televisão o Moreira concordou com o senhor? concordou achou que não estava correto então é verdade você tem razão nunca tinha me dado conta ele nunca tinha me dado conta dessa leitura aqui é difícil curioso a metalinguagem o que é uma coisa de metalinguagem é a metalinguagem eles não fazem a metalinguagem examinam o que estão fazendo tem uma dificuldade de fazer uma análise porque isso é uma análise política uma metalinguagem política da função do tribunal e discutir mais também o problema do compromisso e aí então você observava claramente a diferença entre um sujeito que tivesse uma origem da carreira da magistratura daquele que era fora da carreira o da carreira da magistratura tinha uma imensa dificuldade de diálogo por quê? porque um juiz de carreira um menino com 22 anos formado finge que advoga a 3 anos na verdade finge que advoga a 3 anos vamos falar está claro e aí faz concurso para juiz e aí vira juiz e aí recebe um grande poder se for juiz federal pior ainda um pertença que ria muito o pertença às vezes chegava no supremo e dizia assim hoje vocês não falem comigo hoje eu estou me sentindo um juiz federal de início de carreira ele gozava nessa história bom o fato é o seguinte é que os juízes os ministros que tinham a origem em regra não 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 digamos a tendência era o isolamento por quê? porque eles passaram a vida inteira aprendendo de que a decisão era um ato solitário e aí eu inclusive formulei nas conversas que a gente mantinha sobre essas coisas eu formulei a seguinte tese o que que significa a expressão de um juiz quando diz assim é criticado por uma decisão que tomou a imprensa ataca etc e tal qual é a resposta digamos dinérica que o juiz dá são várias respostas mas sempre tem uma que você encontra em todas elas estou em paz com a minha consciência decidir de acordo com a minha consciência outro modelo mas é a mesma coisa o que que significa isso analíticamente analíticamente significa o seguinte ele tem compromisso com a premissa e não tem compromisso com a consequência ou seja a decisão é autorizada pela premissa pelas premissas legais que ele partiu daí a consciência deles está em paz com a consciência significa minha conclusão está legitimada pelas premissas que eu utilizei que são verdadeiras e que não tem nenhuma responsabilidade com as consequências disso esse tipo de pensamento é exatamente o modelo do sistema continental europeu institutido pela revolução francesa que é a grande separação entre o common law e o direito continental lembra-se você lembra que os franceses os revolucionários franceses antes da revolução se utilizaram muito contra o regime do rei do parlamento de paris tanto é que eles legitimavam o parlamento de paris exigindo inclusive o parlamento de paris se achava o poder e que as leis do rei tinham que ser registradas no parlamento para serem aplicadas o parlamento de paris que era uma espécie de tribunal bem e o parlamento de paris foi muito utilizado pelos pré-revolucionários francês para o seu pro regime é a mesma coisa que a gente fez aqui no Brasil quando houve no período militar no período da ditadura qual era a grande discussão que havia teórica era a diferença entre o legal e o justo não era isso? isso para que era isso? é porque como você não participava da formulação da lei que era toda autoritária você tentava desconstituir as soluções legais via a sentença pela aplicação do justo então dizer não o juiz está comprometido com o justo em concreto e os juízes adoravam esse discurso não estavam entendendo bem o que estava acontecendo mas adoravam o discurso porque isso te dava poder eu sou comprometido com o justo e não com o legal se o legal leva a injustiça eu sou comprometido com a justiça isso era um discurso de oposição ao regime de regime não democrático você não tinha nenhuma digamos que a legislação era tomada pela burocracia então você fazia esse jogo os franceses eram a mesma coisa tanto é que quando houve a revolução francesa logo após a revolução francesa a primeira coisa foi a extinção do panorama de Paris por quê? porque o direito natural que era o direito da burguesia que eles queriam que fosse aplicado pelo panorama de Paris o direito natural tinha se transformado em direito positivo correto? correto ou seja o código de Napoleão consolidou o direito da burguesia aí o que acontecia? qual era o preço que tinha? que preço eu precisava? isso a gente não aprendia no colégio eu aprendi no exercício qual foi o instrumento político utilizado foi a escola da exegese lembra-se que a escola da exegese era o quê? le juiz que foi pago pela revolução francesa era a irresponsabilidade do juiz porque a responsabilidade pela consequência da decisão não era do juiz era da lei perceberam a lógica e com isso esse modelo se transplantou para nós no modelo português depois aqui e aí o que acontece em um tribunal como o Supremo um juiz de carreira levava consigo esse problema ou seja ele não dialogava e era muito comum quando você começava a debater no caso os juizes de carreira alguns deles que eram mais aspas mais não vou chamar primitivos mas mais radicais nessa coisa dizia assim não, não, não eu já votei o meu voto é esse como se fosse o tribunal fosse uma soma de votos isolados e a outra coisa importante é que o juiz de carreira tem incapacidade de diálogo ou seja eles são não tem são muito difíceis de solver problemas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo Moreira Veloso presidente do Supremo crise remuneratória os juízes ameaçavam greve os juízes federais presidente da associação Tourinho Neto vice-presidente da associação Flávio Dino bom aí o que que tinha acontecido quando houve a construção foi promulgada você tinha o seguinte você tinha um sistema de remuneração vertical dizendo que um não podia receber mais do que o outro mas tinha também uma regra transversal que era a isonomia lembra-se na isonomia significava o seguinte aqueles que exercessem as funções similares em todos os poderes deviam receber de forma igual sim não é verdade? sim bom então você tinha teto teto era o ministro do estado no executivo o parlamentar no legislativo e o ministro do supremo no judiciário ora quando se votou quando terminou a constituição a coisa estava mais ou menos assim e ministro do supremo no tribunal ou seja o ministro do supremo estava abaixo aí o tribunal deu uma interpretação dizendo o seguinte ora se tem uma obrigação constitucional nós temos duas obrigações constitucionais primeiro não pode a remuneração ultrapassar o teto de cada um dos poderes e segundo e tem uma uma disposição horizontal que diz que aqueles que desempenham funções semelhantes não podem tem que receber mais ou menos a mesma coisa que é o negócio da tal isonomia aí o que o tribunal entendeu? entendeu de que os tetos tinham que ser iguais iguais aí o supremo criou uma coisa chamada purgato administrativo parcela autônoma de equivalência era uma coisa assim para subir o salário e ficar o salário próximo do parlamentar que era mais alto na época bom nesse cálculo não foi incluído pelo supremo o que os parlamentares recebiam do chamado auxílio moradia que na verdade não era auxílio moradia não é uma complementação salarial que todo mundo recebia inclusive os que moravam em Brasília que era 2 mil reais aí o que que acontece os juízes federais a Jufre entra com uma ação aliás com um mandato de segurança para tentar fazer dizer que quando o supremo fixou essa parcela autônoma de equivalência ele não considerou o auxílio moradia e que tinha que ser considerado auxílio moradia e portanto o teto não era era X era X mais Y entrou o comandante de segurança então o comandante de segurança foi distribuído para mim para mim e tal tem um negócio que pede informação não sei o que mas o assunto foi se agravando e o supremo aliás e a associação começou a acenar para a greve o juiz é o tipo de personagem que não sabe fazer greve se agravando no sentido de que o supremo o supremo não tomava decisão não tomava decisão o mandato de segurança estava parado não tomava decisão e eles começaram a pressionar no sentido da greve o Torinho Neto esse era um é um baiano duro irmão daquele que era foi presidência da ordem que era meu amigo hoje ele é juiz ele está acho que se aposentou ele é juiz federal é embargador federal lá em Brasília mas acho que ele está se não se aposentou está se aposentando aí aconteceu o seguinte entraram em pressão em cima do Veloso do Veloso para que resolveu o assunto o mandato de segurança era um instrumento de pressão era um elemento da pressão aí o Veloso fala comigo eu fala comigo por quê porque eu estava comando a segurança na mão como é que a gente resolve deixa eu tentar aí advogado geral da união era o Gilmar Mendes e na casa civil estava o Pedro Parente todos conhecidos meus e amigos e relacionados aí eu comecei a negociar com eles aí negociamos com o Gilmar uma complicação os cálculos tinham que fazer e tal tinha gente muito boa tinha um chate chamado Branco está lá em um chate fizemos os cálculos todos com o parente com a casa civil com o planejamento e também a AGU ajudando e aí chegamos a um abono nós resolveríamos o problema através de um abono teria que haver um PL um projeto de lei para enviar o abono o projeto de lei seria aprovado o abono e resolvia o problema porque nesse abono era a forma de incluir os tais valores desse aí que não tinham sido incluídos na partela autora onde equivalence aí eu eu converso com o Fernando tive longas conversas com os ministros e depois fui conversar com o Fernando Henrique o Fernando Henrique bateu o martelo não, está tudo bem a repercussão vai ser assim e tal o problema do executivo no problema do aumento não é se é justo ou injusto o aumento é o problema do que isso vai custar o que isso representa em termos de custo essa é a análise que a pessoa faz e é correta na perspectiva deles não tem nada em ver se o urso está recebendo bem ou mal está recebendo mal mas não tem jeito porque não tem dinheiro aí eu fiz o acerto com o executivo não tem problema está resolvido o problema vocês mandam o projeto está resolvido o projeto quem era? o projeto era o Supremo porque o Supremo é que disciplina tem os projetos sobre a remuneração dos magistrados para a Constituição a iniciativa é pirativa isso aí vamos a uma reunião uma reunião administrativa administrativa não administrativa do Supremo dos 11 o Veloso convoca uma reunião administrativa muito feliz aí o Veloso comunicou para o Torinho o assunto está resolvido nós vamos nós vamos conceder vamos fazer um abono e resolver ah está ótimo também para o juiz não interessava se era abono se não era abono não interessava era o dinheiro que entrasse no bolo aí falando com clareza aí vamos à reunião e o Veloso muito satisfeito dizendo olha houve uma negociação com o Executivo etc e tal e nós vamos nós temos aqui um projeto de lei um projeto está pronto acertado negociado para enviar para o Executivo então quero que o submeteu ao colegiado aí fala um concordo e tal aí um deles eu não vou falar em nomes aí um deles disse não o Supremo não é um sindicato nós não podemos fazer isso isso é um absurdo nós já decidimos o plano de equivalência não trata de fazer abono coisa não é sindicato e tal e se opôs esse personagem se opôs ao envio e virou os outros e aí a maioria rejeitou a proposta do Veloso rejeitou a proposta do Veloso estava feita a confusão rejeitou a proposta do Veloso e o Veloso entrou num ficou muito nervoso nessa nessa naquele momento aí ele pergunta para mim disse aí o que a gente vai fazer aí ele se pediu bom eu sei o que eu vou fazer aí eu saí da cidade da reunião chamei o Veloso e disse ó Veloso eu vou conceder a liminar eu vou conceder a liminar no mandato de segurança dando mandando incluir não era não era dar auxílio moradia era incluir no cálculo do plano de equivalência salarial essa diferença que eles não tinham calculado e aí vinha São Paulo os juízes estavam reunidos aqui aí é coisa de parlamentar aí eu chamei o presidente o vice que era o Dino de guardião vamos combinar o seguinte não tome decisão nenhuma nessa assembleia de vocês aqui porque eu vou conceder a segurança só eu quero uma reunião na casa do Veloso no domingo isso era uma quinta-feira só não tome decisão inventa vai lá nós estamos com a pauta é essa não inventa um jeito ele não decide nada até que o passo chega a segunda-feira aí eu fui voltei para Brasília avisei o Veloso pedi uma reunião na casa dele fiz o despacho e a menina da cena fui na casa dele e ele está aqui concedendo a liminar concedendo a liminar mandando incluir determinando a inclusão na folha com as coisas todas esse valor e aí eu disse ao o nome dele ao o presidente ao Torino de Valor Torino tem uma condição você não pode eu não quero nenhuma manifestação da associação sobre esse despacho por quê? porque eu vou apanhar na segunda-feira vou apanhar na terça-feira e na quarta-feira o assunto começa a morrer agora se tentarem repercutir e a associação fizeram uma manifestação em meu favor esse assunto não termina mais então vocês estão proibidos de fazer qualquer nota sobre o despacho fiquem quietos vocês não decidiram a greve não se fala mais no assunto aí foi dito feito o despacho foi dado sim assim no domingo a imprensa na segunda-feira matéria contra mim na terça-feira matéria contra mim na quarta-feira nenhuma matéria aguenta mais de três dias aí desapareceu mas houve um problema na segunda-feira o mais duro foi o Estadão e a Folha eu chego de tarde no Tribunal não tem reunião na segunda na terça que é reunião de turma e quarta e quinta é reunião do plenário aí na terça-feira na segunda-feira o redoso me chama e diz olha o ministro X que é o que tem demais que é se oposto ao problema pede uma reunião administrativa sobre esse assunto tudo bem vou fazer a reunião administrativa aí se fez a reunião administrativa no mesmo que se fez na segunda na terça fez a reunião administrativa aí o ministro olha absurdo a decisão do ministro Chobin eu respeito muito e tal mas essa instituição tem que ser submetida ao plenário imediatamente porque afinal agora tomando uma posição que não podemos mandar o projeto de lei não podemos esse conteúdo aí começou a examinar a juridicidade da decisão então vamos combinar o seguinte a minha proposta é que o ministro Chobin traga ao plenário para referendar a decisão e nós então derrubaremos a decisão na quarta-feira que era a sessão o Veloso encaminhou assim não o ministro que tinha feito a oposição lá que eu não quero falar não é que não comprena sim, sim bom, aí o Veloso convocou a sessão e fomos à sessão ele deu a palavra ao ministro e o ministro propôs isso olha decisão do ministro Chobin e tal a opção muito séria a repercussão muito grave em relação ao tribunal vejam aqui o juiz queremos então que vamos examinar essa decisão na quarta-feira e eu sentar na ponta porque lá tudo senta pela ordem do número na mesa da sessão administrativa que era na sala do presidente e aí o Veloso e aí o Veloso vira-se para mim e o Rubinho então o senhor está lá na quarta-feira disse não eu vou trazer não como? não Veloso não vale o senhor não vai dizer não vou trazer não não cabe decisão decisão essa era a minha pergunta dentro da lógica não cabia não cabe não há não há não há nenhuma 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 possibilidade do tribunal examinar decisão eliminar a imediativa de segurança só cabe ao tribunal examinar o mérito eliminar é da alçada do ministro relator eu não vou levar eu sei que se eu levasse eu poderia levar ninguém ia dizer conta eu não vou lá o senhor estava estimulando o conflito não era outra aí ele diz aí todo mundo fica indigno aí é demais aí diz mas tem um agravo porque o procurador-geral tinha agravado da minha decisão e o procurador-geral tinha concedido a mesma coisa que ele tinha feito ele tinha feito administrativamente a mesma linha mas ao mesmo tempo com o negócio da repercussão agravou da minha decisão para tirar o corpo fora e aí diz o não mas nós aqui estamos decididos que tem que levar mas eu não vou levar quem resolve sou eu então vou levar e ponto é esse o assunto então está encerrado eu com licença eu não vou sair meu veloso ficou aliviado porque afinal e não levei não levei e aí ficaram bravos comigo e tal mas é matéria e quarta-feira já todo mundo engana o jornal já não tinha mais notícia e aí e aí Obrigado.